A piquinha da Índia, parindo o primeiro filho. Olha, gente, como é difícil. Olha, ela já botou o primeiro. Já pariu o primeiro filho. Olha, minha bichinha. Ela já pariu o primeiro. E logo, logo vem o segundo. Porque ela deve estar grávida de uns três. Um, dois, três, por quê? Um, dois, três, por quê? Estou apoiando ele agora. Mas logo, logo vem o outro. Olha, vem, mesmo que pareça que ela é o fiel. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor. E ela... Ela já foi, mãe, várias vezes. Acho que ela já pariu umas quatro vezes. Já tem experiência. Olha lá. Olha lá, o primeiro. Primeiro que ela já pariu. Ai, ficou. Agora, logo, logo vem o primeiro. Vem o segundo. Olha, gente. Olha, gente. Olha, eu comendo. Ela tá no papo. Ela tem que cuidar para não matar o filho. Ela limpa ele todo. Logo, logo vem o segundo. Olha lá, filhote. Filhote que ela já pariu. Olha o bebê. 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 Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. Olha só, a vitória vem. A vitória vem. Mesmo que pareça que ela é o bebê. E a porquinha da Índia de raças e rações. Parente sua quarta gestação. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Eu vou cuidar que ela tem o bebê bem limpinho. Sofre logo, logo vem o outro. Meu Deus, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Eu sou mãe dessa barriga dela, que ela ainda tá. Quando ela termina, a barriga fica bem esbelta. Raças e rações. E ainda que ela tem o bebê. Ela tem o bebê. E ainda que ela tem o bebê. Raças e rações. E ainda que ela tem o bebê. Já está procurando o peito. Olha, já pariu o primeiro, já pariu o segundo. Que é a continuação de um vídeo que ela tinha parido o primeiro e logo logo veio o segundo. Raças e rações, um pouquinho da Índia. E ainda que eu não mereça permaneces assim. Ela está limpando o segundo, que o primeiro ela já limpou. Agora o segundo ela já está limpando. E ela vai comendo, vai comendo e limpando. Ela vai comendo o parto. O parto, ela vai limpando o filho, lambendo e comendo. O parto, comendo o parto. Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Porquinha da Índia dando à luz os filhotes de porquinho. Olha como é lindo. E quando ela pare, ele logo logo já caminha. Já vai para o peito. Ela continuou limpando o primeiro. Foi o primeiro que ela pariu. O segundo foi esse aqui, tá? Raças e rações. Tudo esse canal. Youtube. Olha a sujeira que fica, gente. Ela não está comendo ele não, viu gente? Ela está limpando ele. Essa é a quarta geração. Já pariu dois agora. Quarta gestação, viu? Olha que lindo. Ela vai, continua limpando. Olha como ele já está perto do segundo. Eu acho que vem o terceiro, gente. Olha o terceiro saindo lá embaixo. Olha o terceiro, filho. Olha o terceiro, olha. Terceiro filho. Saindo agora, olha. Saiu. E ela limpando. Continua limpando. Olha como ela limpa. Raças e rações. Raças e rações. O nascimento dos porquinhos da Índia. Três porquinhos. Ela já pariu os três. E ela continuou limpando. E ela continua limpando. Tchau.